Câncer, tanto se culpa genética e fala que não se tem cura. Será mesmo que não existe cura para o câncer, não existe um tratamento secreto? Ou é a indústria farmacêutica que esconde a verdade da população? Vamos aprender o que há de mais recente na literatura médica científica para quebrar o mito de uma vez por todas que o câncer não tem um tratamento natural. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e eu sou apaixonado por compartilhar o que há de mais recente com você na literatura médica científica. Essa vai ser uma série de vídeos sobre o câncer que eu estou compilando para vocês por inúmeras razões. Primeiro de tudo é, o meu TCC, a maior parte dele foi sobre câncer. Estou escrevendo um livro sobre câncer. E depois que meu pai faleceu de câncer há 5 anos atrás e muitos familiares, entes queridos, etc., sofrem dessa terrível doença, eu decidi compartilhar com você o que há de mais recente na literatura para você perder essa concepção que câncer é uma doença sem tratamento e que você precisa se machucar para tentar tratar ou curar o câncer. Os tratamentos usuais são nocivos, tem inúmeros efeitos colaterais, mas existe muito dado na literatura médica científica de a principal forma de tratamento não é químicos sintéticos, não é remoções cirúrgicas, mas estilo de vida. Algo gratuito, barato, fácil, prático, que você pode fazer todo dia em casa e funciona melhor de acordo com a ciência do que qualquer outro tipo de tratamento. Então, vamos aprender mais e fica ligado que vão ser uma série de vídeos para você aprender todos os detalhes do que há de mais recente na ciência sobre essa terrível doença. Então, começando pelo Dr. Otto Warburg, em 1931, ele ganhou um prêmio Nobel sobre a descoberta sobre o câncer que ele sugeriu. Não existe nenhuma doença, incluindo o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Ou seja, existe a acidose, existe o pH ideal que corre do seu sangue, deve se manter em um pH ideal, que a gente chama de levemente alcalino. Quando, por inúmeras práticas de saúde, de estilo de vida, nós acidificamos nosso sangue, nós causamos desequilíbrios fisiológicos que tornam o corpo mais propício a doenças, ou a gente pode chamar de acidose. Então, manter esse equilíbrio perfeito do pH sanguíneo é muito importante para a saúde e o que mantém esse equilíbrio perfeito fica aí até o final do vídeo para aprender exatamente. Bom, primeiro de tudo é, a gente tem que entender que o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Anualmente, quase 2 milhões de casos novos de câncer são documentados nos Estados Unidos, apenas. E quase 607 mil morrem anualmente, isso só nos Estados Unidos. Se a gente for ver os dados pelo mundo, é muito maior. Então, o que é o câncer? Isso que a gente tem que entender. Ele inicia, na verdade, quando cancerígenos atacam os genes das células normais. E elas, ao serem danificadas, elas deveriam ser reparadas previamente à divisão celular. Ou seja, a gente está sempre fazendo divisão celular. As células estão sempre se replicando. A gente está crescendo, a gente está vivo. Mas, quando essas células normais são geneticamente modificadas por danos ao DNA, por mutações, o corpo é capaz de reparar os danos. Mas, se a célula se reproduz antes de ser reparada, sua filha carregará o dano genético. E ela vai se reproduzir em duas, de duas para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis. E aí, começa um problema. Então, quando se fala neoplasia, neo seria um novo, ou seja, um novo crescimento celular. Então, plasia, do grego plasis, formação de um novo tecido, neoplasia. Então, tumor seria, na verdade, uma proliferação celular não controlada pelo organismo. Aí, existe, obviamente, o tumor benigno e o maligno. O tumor benigno, ele não se infiltra ou invade tecidos novos. Geralmente, não sofrendo risco de metástase. E o que é metástase? Já o tumor maligno, ele apresenta um crescimento acelerado e tem a capacidade de invadir os tecidos adjacentes, ou seja, de ser metastático, de proliferar em outras regiões do organismo. Só que, olha essa pesquisa. Muito se fala sobre o câncer ser genético e não haver tratamento e é uma doença degenerativa que não tem solução. Mas, como essa pesquisa mostra, 95% dos cânceres são causados por estilo de vida. Apenas 5% a 10% dos cânceres podem ser atribuídos à genética, enquanto 90% a 95% têm suas raízes no estilo de vida, como dieta, atividade física, cigarros, álcool, exposição ao sol, poluentes orgânicos persistentes, as toxinas ambientais, estresse, obesidade e sedentarismo. E a pesquisa sugere. Portanto, prevenção do câncer requer que paremos de fumar, aumentemos a ingestão de frutos e vegetais, moderemos o álcool, restrição calórica, exercício, consumo mínimo de carne, uso de grãos integrais. Fornecemos evidência que a inflamação é o elo entre os fatores que causam o câncer e os que previnem. E também mostramos que é uma doença prevenível, que requer grandes mudanças de estilo de vida. Mas será mesmo que os profissionais de saúde indicam às pessoas da responsabilidade individual e das grandes mudanças de estilo de vida? De acordo com o POF, a Pesquisa Orçamentar Familiar Brasileira, o brasileiro comum consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. E, na verdade, consome. E menos de 10% da população brasileira consome o mínimo diário de 400 gramas de frutas e vegetais. Na verdade, o brasileiro tem um alto consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, carne bovina e consumo baixíssimo de frutas, vegetais, oleaginosos e grãos integrais. Ou seja, a dieta é extremamente industrializada e rica em proteína animal. E muita gente ainda sugere redução do consumo de frutas e vegetais, sugerindo que eles são prejudiciais à saúde. E ainda muitos profissionais da área de saúde, às vezes, eu vejo indicando dietas paleolíticas, dietas ricas em carne e exclusão das frutas e vegetais como um fator prejudicial à saúde. E o legal é, os fitonutrientes, ou seja, os nutrientes das plantas que são ricos nos alimentos cruz, nas frutas e vegetais, têm efeito quimio-preventivo. Sim, eles previnem o câncer de acordo com a ciência. Mas por que você não ouve falar disso no jornal? Por que você não ouve falar disso em nenhuma notícia? Por que você não ouve falar disso em nenhum lugar, praticamente? Porque marketear banana e brócolis não dá dinheiro para ninguém. Quem consegue patentear os fitonutrientes da banana e do brócolis? Ninguém. Por que eles precisam ser comprados diariamente no hortifruti? E não tem como vendê-los muito caro. Banana tem preço de banana. Tudo bem, por causa do subsídio governamental brasileiro e no mundo inteiro, hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que tem até propagandas no YouTube mostrando que a indústria dos refrigerantes recebe subsídio governamental de 4 bilhões ao ano, ou alguma coisa do gênero. Por que o subsídio governamental vai para refrigerante e não para fruta e vegetal que tem efeito quimio-preventivo? E como a pesquisa mostra, o efeito preventivo de frutos e vegetais quanto o câncer em diferentes locais da anatomia é bem estabelecido. Em 1966, há mais de 50 anos atrás, 60 anos, foi demonstrado pela primeira vez que o consumo constante de certos constituintes nesses alimentos forneciam proteção. Inúmeros estudos mostram os efeitos quimio-preventivos desses componentes bioativos, ou seja, centenas, milhares de estudos. Isso já é muito comprovado. Mais de 25 mil fitoquímicos foram identificados tendo potencial ação contra diferentes tipos de cânceres, e ainda tem vantagens pois são seguros e geralmente lidam com múltiplas vias de sinalização celular. Ou seja, o único efeito colateral de fruta e vegetal é ter a boca manchada de manga, uma alface presa no dente. Ou seja, tem inúmeros benefícios, não só a prevenção contra o câncer, fazem seu sistema reprodutor funcionar melhor, ou seja, você é melhor no sexo e sente mais prazer, e previnem diabetes, previnem doença cardiovascular, previnem doenças neurocognitivas te tornam literalmente um super-homem, mais forte, mais funcional, com um corpo mais saudável. Não tem efeitos colaterais como drogas, não são caros como drogas, te nutrem, são gostosos, fazem bem ao meio ambiente e fazem bem à sua família, porque quando você muda de dieta, toda a sua família acaba seguindo naturalmente ao longo do tempo. E eu posso falar muito bem, vi vários parentes morrerem de câncer. Meu próprio pai faleceu de câncer, ele não me ouvia, eu queria que ele me ouvisse durante 10 anos, eu já levando uma dieta crua, tendo mudado minha saúde porque eu era uma criança muito doente, eu falava diariamente o que ele falava pra mim, ah, para de ser chato, para de falar de dieta, tudo é dieta. Só que no seu leito de morte, a coisa que eu ouvi ele falar e que mais me doeu, ele me perguntou o que eu faço, agora eu acredito em você, eu quero comer como você come. E aí eu te pergunto, o quanto a questão capitalista envolve esse problema? Todos nós já perdemos parentes, entes queridos, para todas as doenças crônicas. E a culpa é do quê? Da economia. Ninguém ganha falando de fruta e vegetal, ninguém ganha falando do tratamento natural, que deveria ser um tratamento primário, que não tem efeito colateral, age em várias vias de sinalização celular, ou seja, mexe com hormônios, mexe com genes, mexe com metabolismo, reduzem seu peso, mexe com mecanismos de reparo de DNA, as famosas sirtuinas, como a gente vai falar em breve nos próximos vídeos, os mecanismos de autofagia e senescência celular. É ingenuidade acreditar em queimar o local com câncer, injetar químicos sintéticos, comer mais proteína, fazer várias coisas que não são nem um pouco naturais para tratar uma pessoa doente, que levaria a pessoa saudável a ficar doente. Como você consegue reverter uma doença introduzindo coisas não saudáveis na pessoa? Isso não faz sentido para mim. Como essa própria pesquisa mostra, frutas e vegetais têm o potencial de prevenir o câncer e deveriam ser, na verdade, subsidiados pelo governo e incentivados com o tratamento primário dietético, que, óbvio, existem outros fatores, como a gente vai falar nos próximos vídeos, sono, celulares, jejum, atividade física, quantidade de proteína, quantidade de gordura, existem muitos fatores a se levar em consideração. Mas a minha melhor dica, em 15 anos de estudo, prática, atendendo pacientes, prática clínica, prática empírica, estudos, eu posso te garantir que o primeiro passo a se prevenir o câncer e até mesmo auxiliar no tratamento é um aumento no consumo de simples frutas e vegetais que você compra o nortifruti. Banana, brócolis, alface, tomate, quiabo, mamão, manga, graviola, jaca, isso é de graça na natureza. Eu tenho 250 árvores frutíferas aqui em casa, essas frutas caem do pé para mim, de graça. Então, como esse slide mostra, os cancerígenos causam inflamação, NF-K-beta, e os efeitos quimio-preventivos de todas as frutas e vegetais que aparecem aqui do lado. As frutas, os vegetais, os cereais, os condimentos, os temperos, todos eles têm substâncias, os fitonutrientes, quem nunca ouviu do licopeno, da curcumina, do resveratrol, do sulforofano? É, sulforofano talvez você não tenha ouvido, mas corre aqui no vídeo de brócolis, que é um alimento anti-câncer, para você aprender mais sobre ele. Vitamina C, o ácido ascórbico. E aí aqui um slide muito interessante do Dr. Joe Furman, um higienista americano que eu admiro muito e gosto muito do trabalho dele, mostrando que fitoquímicos, ou seja, esses nutrientes das plantas, exercício e restrição calórica, os três fatores ligam a CIRT1 e a MPK. E a gente vai falar mais sobre elas nos próximos vídeos. A CIRT1 é uma enzima de reparo de DNA, que tem efeito comprovado anti-câncer, que elas levam a aumento da resistência ao estresse, aumento do reparo de DNA, aumento da autofagia, o mecanismo de jejum, redução da inflamação, do dano oxidativo, da manutenção dos telômeros e da manutenção das células-tronco, que são necessárias para a regeneração do organismo. Quanto mais células-tronco, mais regeneração. Só que proteína animal, calorias em excesso e alimentos ricos no índice glicêmico, bloqueiam as SIRT1 e MPK e ligam o MTOR e causam supra-regulação da MTOR, como a gente chama. O alvo mamífero da rapamicina liga a proliferação celular, resistência insulínica, genes promotores do câncer, angiogênese, a formação de novos vasos e o estresse oxidativo. Todos os fatores correlacionados ao câncer. É bem simples. A gente já tem isso provado na ciência há décadas. Se você não sabe, não é culpa da ciência, mas é culpa do todo maquinário que roda a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, o dinheiro e a falta de investimento em divulgar saúde por vida saudável. Mas eu estou aqui para isso. Salvar a vida de milhares, de milhões de brasileiros, que essa é a minha meta primária. Então, como eu escrevi no meu livro Nutrição Vegana, a principal solução para o câncer não é uma pílula mágica, a remoção de um órgão tomado pela doença ou a exposição do organismo a compostos químicos. Muito menos radiação, mas sim constantes visitas até o hortifrute mais próximo da sua casa e a compra e o consumo de grandes alimentos crus baseados em vegetais. Ou seja, plant-based, como frutas, vegetais, oleaginosas, cogumelos, leguminosas, algas, todos os dias. Só que isso não dá dinheiro. Por isso você não vai ver na TV, nos noticiários. Ninguém lucra divulgando brócolis porque não é uma forma de enriquecimento fácil. Então, chegamos a algumas conclusões, como o câncer não é só genético. Na verdade, em quase todos os cânceres da atualidade, o estilo de vida ao longo da vida do paciente, principalmente dieta, é o fator mais importante. Seres humanos são constituídos primariamente para dietas baseadas em plantas. Produtos de origem animal, por serem deficientes ou desequilibrados em inúmeros nutrientes que nossos corpos necessitam para manter a homeostase, promovem um ambiente propício para a progressão do câncer. Não estou debatendo veganismo ou só estou debatendo é. Com certeza, deveríamos estar comendo muito mais plantas integrais, naturais, nada de alimentos industrializados e muito menos proteína animal do que estamos comendo agora. Frutas e vegetais, epidemiologicamente falando, são os alimentos mais correlacionados à redução dessa doença maligna. Todas as doenças, assim como o câncer, têm uma etiologia multifatorial. A causa são vários fatores. Não é só dieta, mas estilo de vida. Não é só um alimento ou alguns nutrientes, mas inúmeros. Jejum está se tornando uma terapia muito prominente, ser na verdade o foco da abordagem do tratamento dessa doença, na minha opinião. Reduzir a sinalização da MTOR e IGF-1 é um dos fatores primários no tratamento. Ou seja, restrição proteica, baixos níveis de glicemia, restrição calórica, estender a fase catabólica, ou seja, estender o jejum intermitente diário. E IGF-1 infrarregulada leva a reduzida inflamação, estresse oxidativo, aumento na resistência do estresse, aumento na sensibilidade à insulina e reduz a taxa de envelhecimento do cérebro. Disfunção mitocondrial, instabilidade genética, defeitos da metilação, todos os fatores que a gente sabe que induz o câncer e piora seu prognóstico são causados por estilo de vida errôneo. E finalizando, como diria o Dr. Herbert Shelton, cortar maus hábitos é muito mais efetivo do que cortar órgãos. Órgãos não são a causa da doença. O seu estilo de vida que faz os órgãos mal funcionar, que faz o corpo mal funcionar e que desenvolve qualquer tipo de anomalia que a gente chama de doença. E não o órgão por si só. Nosso corpo é perfeito. Quem faz mau uso dele devido aos hábitos modernos é nós mesmos. Nós somos arquitetos da nossa própria miséria, como diria o Dr. Shelton. Então, primeiro de tudo, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, dar um like, postar seus comentários aqui embaixo, se cadastrar no canal e apertar o sininho para receber as atualizações e enviar para todo mundo que precisa saber dessa mensagem, que a gente tem muito dado científico sobre nutrientes das plantas, principalmente frutos e vegetais cruz, prevenindo o câncer. Mas, infelizmente, só eu falo disso. Parece que poucas pessoas metem a cara para mostrar que o governo subsidia proteína animal e refrigerantes e comida industrializada, mas não subsidia alimentação saudável. Academias em praças, formas de você praticar atividade física, pegar mais sol, ter uma melhor qualidade de sono, ou seja, auxiliar até mesmo leis trabalhistas para você dormir mais cedo, ter uma quantidade boa de sono, de atividade física, uma boa dieta, etc. Isso deveria ser o investimento primário do câncer, não nos investimentos, nesses tratamentos modernos que têm efeitos colaterais. Isso deveria ser secundário, até ser realmente muito comprovado seus efeitos benéficos, porque tem muito dado na literatura até mesmo questionando eles. E, se você quer me ajudar como dicionista clínico, tem nossos sete livros já publicados, tem em breve meu livro sobre câncer saindo, você pode ler todos os detalhes sobre os livros lá no site, tem os nossos cursos online, nossos retiros, meu atendimento nutricional online e fica ligado para a Jornada da Saúde Máxima. Se cadastra, entra lá no nosso site para aulas gratuitas comigo de como produzir a saúde máxima. Doutor Coraça, saúde frugal, sem remédios, até a próxima!